Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, e é o seguinte, hein, bom, não deu pra mim terminar aquela série, eu vou, o Bob, só vou explicar aqui, não deu pra terminar a série lá, porque, tipo, no servidor que eu tava gravando, eu não consegui mais entrar, e nesse aqui que eu tava começando a gravar também, só que deu wipe, porque, o pessoal já tava muito avançado, tá dando muita treta, então não teve que dar um wipe, então eu aproveitei pra jogar como policial, cara, que é muita gente pedindo pra fazer roleplay de policial, e pedindo ação nos vídeos, né, então como policial é bem certeza que vai ter muita ação, cara, tô aqui com o Old Bob, ele tá se aprontando ali, E aí galera, tamo junto aí, hein, vamos patrulhar aí, Tonhão da Silva, mano, melhor soldado aí, a gente tá na rota, a gente tá trabalhando na rota, eu e Tonhão, a gente montou a equipe na rota aí, com mais alguns colegas, e por enquanto a gente vai tá trabalhando de rádio patrulha, porque pra gente poder abrir a barca da rota, a gente precisa de quatro pessoas pra tá trabalhando, e como só tá nós dois hoje, a gente vai tá trabalhando de rádio patrulha, dar um suporte pro pessoal aí, pros novatos que tão entrando aí na cidade. Exatamente, deixa eu mostrar aqui a partezinha aqui pra eles, aqui dentro aqui, ó, aqui dentro é onde a gente bota o uniforme aqui, aqui tem as opções de uniforme, e a minha é o uniforme PM02, que é essa aqui que eu estou usando. Tem aqui a opção pra trancar a porta só o policial que tem, chega aqui e aperta F10, deixa eu ver se trancar, ah não, calma, eu tenho que deixar a paradinha aparecendo ali, F109, F10, tá aí, trancada, já não entra, cadê? Agora não vai entrar mais não, aí, fechou. E tem um mano aqui já. Bom dia, posso ajudar o senhor, é? Ô, mãe, quando você fala com ele, eu vou lhe puxar a viatura rapidinho, que o LC tá me chamando, tá? Vai lá, vai lá. Mas o cara não fala, mano. E aí, tio, tá... E aí, tio, ó, tá falando igual um bandido aqui. E aí, mano, tá precisando de alguma coisa aí? O cara fica parado, me afim igual um retardado, tá dando um soco, mano. Que que é esse mano aqui, já é policial, velho? O cara entrou lá na paradinha, porra, de arma? Não, tem nada não, se ele não for a polícia, ele não consegue tirar nada não, vou te pegar. Ah, tá. Só bem, aí eu aqui. Entrei. Só vamos ali na loja de carro ali. Eita. Isso, tá trancado. Tá, tá trancado. Pô, esse é um saco, mano, jogar de controle. Peraí, veículo. Vê aí se ele consegue agora. Nada, tá trancado. E agora? Aê. Aê, garoto, bora. E assim, ó, quando eu tô, quando eu tô dirigindo, eu sou o Rodinha, e você é o chefe de barca, entendeu? E se verso, quando você tá dirigindo, eu sou o chefe de barca. Aí, geralmente, quem tá, geralmente, quem tá de chefe de barca, tem mais ação, que sou eu que vou falar, tal. E quem tá de rodinha, desceu, sempre assim, meu, vamos supor, você tá do lado direito. Quando a gente vai parar, você só desce, quando eu falar, desembarca, beleza? Ah, pode crer. Calma aí, calma aí, o motorista é o que vai fazer a ação? O motorista é Rodinha, é, tipo assim, vamos supor, eu tô dirigindo, né, só nós dois. Você vai parar, vamos supor, eu sou o Rodinha, eu tô dirigindo, a gente parou, você não... Eu vou trocar ideia com você aqui, a gente vai... Eu vou te mostrar como é que a gente faz no servidor, você nunca vai descer do carro primeiro. Você vai falar pro cara, cidadão, desce do veículo com a mão pra cima, depois que ele descer, olha ele ser chegando ali, rapaz, Ana, depois que ele descer, você sai do veículo, já o gênio fala pra ele, ó, se eu vou traudir o gênio, a sua primeira segurança aí, pra sua segurança e pra nossa segurança, aí você algema o cara e chega ele pro lado. E qual que é o botão de algemar aqui? Tem alguma... a tecla de atalho? Eu aperto o carro. Não tem atalho não? Eu acho que tem uma tecla que você passa do lado e aperta e algema. Seria bom. Se eu tiver do lado do carro, eu posso ficar com a pistola ou não? Pode, sempre com a pistola na mão, velho. Você viu que quando você atira, você fica em primeira pessoa, né? Mira em alguém, mira na parede pra você ver. Deixa eu fazer um teste. Ah, sim. Porra, aí ficou top. E aí, cidadão, lugar de deixar o carro aí, cidadão. Nossa, carro fudido, velho. Vamos, entra na viatura aí, vamos... Ah, não, é só guardar. Vamos na garagem mais próximo, que eu vou guardar o carro. Ah, aí você trancou o carro aí e quebrou, nossa. Hum, calma, 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 calma. Seu carro tá baixando aqui pra mim. Hum, será que eu comprei outro carro e fudeu esse? Pera aí, deixa eu ver. Pode ser que sim. Pode ser que sim, quer ver? Meu Deus, que... Pegou um palio, velho. Ah, só tinha esse. O carro tá fudido, só pra não ficar a pé. Caralho, paliozinho, velho. E esse rapaz aí, mano? Esse carro aí é roubado, velho. Cara, não entra agora no carro, mano. Eu deixo esse especial aí, dando uma verificada daquele caralhinho. E tá entrando no seu carro ali, ó. Não deixa, não. Já pode dar aquela abordada? Pode, pode. Ei, cidadão. Levanta a mão pra cima aí, vai. Levanta a mão pra cima. Vou tá verificando o senhor aqui. Ele recebeu uma chamada aqui. Ok. Polícia. Tá algemando aqui o senhor. Por quê? Porque o senhor chegou com o carro suspeito. A gente vai tá verificando aqui o senhor. Ok, é apenas um Uber só. O cara que furou meus quatro pneus na barricata que vocês colocaram ali na esquina. É, vocês não, porque eu não participei. É, vocês polícia, né? O senhor não tem licença de motorista e tava dirigindo o carro. É, eu acho que sim, cara. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro, né? Vou checar a sua licença. Não, desculpa, desculpa. Checar licença. Já acabei de checar licença do cara. Vem aqui perto do veículo do senhor. O senhor tá falando que é do senhor, né? Cara, esse carro aqui, não sei o que você... Vou pedir pra abrir o porta-bala aí, se eu não sei o que é. Aí tá falando que o carro também não é do senhor, e como é que fica? Ué, que estranho, porque eu fui na garagem de Uber e comprei. Ah, esse carro aqui, então, não é do senhor, é da empresa. Isso, exatamente. Você sabe, Bob, se esse carro aqui é de empresa? Bem, não sei te falar, velho. A gente vai ter que... Vai ter que ir lá checar pra ver se esse carro mesmo é do Uber, esse carro preto aí. Mas ele tá com vidro quebrado, alguma coisa? Tá, tá com as duas rodas furadas, quatro rodas furadas, tá com vidro quebrado. Vidro traseiro, cara. É, tem que levar ele pra DP, mano. O negócio é que a puta já deu lá, se você for tomar banho. Ixi, aí é foda. O, a parada é que ele tá dirigindo sem habilitação, mano. Só um momento aí, senhor. Vê que fica perto da viatura aqui. Tá aí, bom, tá pra ficar aí, pra ficar parado aí. Eles vão ser liberados já? É, tem alguma rádio patroa? Nada disso, senhor. O senhor tá dirigindo um carro suspeito sem habilitação, ali. A gente já tem que dar uma checada aí nesse carro. A nossa viatura deu uma crachada e a gente tá com um... A gente já prendeu um veículo roubado aqui no cidadão, só pra poder levar ele pra DP, por favor. Até agora o senhor pode ser suspeito de ter roubado aquele carro ali, que a gente vai dar uma checada. No momento o senhor tá... No momento o senhor tá dirigindo um carro sem habilitação. Ah, isso é verdade, não tem habilitação. Aí eu pago a multa, tudo tranquilo. E aí, bom, né? Tá, então aí a gente vai ter que checar esse carro aí. E aí, bombeiro, tudo bem, senhor? É, beleza. Esperar a outra viatura chegar aí que a gente tá fazendo problema aqui. O senhor tá fazendo o que nessa motocicleta aí só pra mim, só pra gente... É, o senhor tá trabalhando no serviço? Ah, meu jogo coisou, nossa. Ah, toquei faz um favor pra gente então, colega. É, guarda essa motocicleta sua na garagem e entra na sua viatura aí, por favor. Depois alguém tá corrigedoria, vem, vai ficar ruim pra você aí. Tomadora. Essa garagem tem como guardar, velho? Tem, velho. Ah, ele conseguiu. Senhora que o senhor consegue, não? Também. Nossa, agora você deixou outro carro trancado. Nossa, tá uma foda, velho. Enquanto é a multa aí, cara, da habilitação aí, sem habilitação, é uma multinha? Não, cidadão, a gente vai checar esse carro ainda, cidadão. Só um segundo. Além da multa do senhor que tá sem a carteira, vai ter que dar a multa do senhor por causa dos carros. O carro tá sem as quatro rodas, cara. Quatro rodas furados. Como é que o senhor tá conseguindo dar com um carro desse? Ainda com o rio do traseiro quebrado. Ô, Bob, é aquele cara ali, Bob. O cara ali na frente ali, Bob. Ah, agora vazou de mão, como é que faz? Esse cara na viatura viu e não... Olha lá, o cara desembarca sem falar, viu lá? Agora eu vou complicar com a Uber, cara. Tem que pagar tudo isso aí. Mais a multa lá. É, Steve. É uma elente aí, é? Positivo, é o seguinte, é o que eu queria tirar uma informação com vocês, a gente pegou o cidadão aqui onde compra o veículo, só que o mesmo tava dirigindo o veículo do Uber, tá sem habilitação. Só que a gente não consegue checar esse veículo que ele tá dirigindo o veículo que ele tá dirigindo realmente da empresa da Uber. Vocês conseguem, é, é, olhar pra gente, esses veículos... É esse o veículo aqui? É, ele falou que esse veículo ele tirou lá na empresa da empresa do Uber, só que ele não tem como provar. Sim, sim. É esse veículo aí que é útil lá mesmo. É, esse veículo é padrão Uber. Não, tô ok, então, só um momentinho que a gente vai tá aplicando a multa sem habilitação, a gente já vai tá liberando o veículo, vocês dão a carona pra gente lá pra... Só faz um favor, por favor, Rumi, vê se algum de vocês consegue abrir aquela viatura ali. Só um segundo. Ô cidadão, o meu colega aí vai dar uma multa pro senhor, como o senhor é novo aqui na cidade, a gente vai dar uma multa pro senhor de 200 reais e o senhor vai tirar essa habilitação o mais rápido possível. Eu não quero ver o senhor trabalhando sem habilitação, o senhor já começou errado aí, ok? Errou a porta, Steve, não tem como não. Beleza, tranquilo. Ok, então, a gente vai tá indo com vocês pra DP, só um minutinho, tá? Só aplicar a multa aqui. Vai desalgemar o senhor e vai tá aplicando só uma multa aí. Beleza, obrigado. Deixa aplicar a multa aqui pro senhor. E como que eu faço pra ir lá pra... do The Truck, cara, que... Aperta, senhor. Tá bem difícil de encontrar Uber e não tenho carona. Se eu for a pé, pode demorar. Tá tem que ir a pé, cidadão. A gente tem que ir a pé, a gente tem que ir a pé, fala Uber. A gente teve que ir a pé também, acabou de tirar a nossa carteira. E não ando com esse carro aqui não, o senhor vai ser multado novamente, hein. O carro tá sem as quatro rodas, chama o mecânico. Não, 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 não. Vê se o carro tá funcionando. Leva o carro pra DP, pode trazer o carro. Mas o carro tá sem as quatro rodas, velho. Pra mim tá com as rodas. Vê aí, vê se o carro tá funcionando. Calma aí. Tá, tá de boa pra você? Tá, tá. Ah, então vai na frente aí, o que é que eu vou? Não, pode... Pessoal, deixa ele na frente que ele vai levar o veículo lá pra DP. A gente vai deixar o veículo lá no pátio. Ah, certo, certo. Nossa, o problema tá sem as rodas, né? Por isso que tá bom. O veículo tá com as quatro... Os quatro pneus aí. E aí, posso avançar? Pode, pode avançar. Olha, essa lerdeza aqui é que o bicho tá sem aflada pra mim. Oi, reto, hein? Olha, o rapaz era praticamente igual a isso aí, aquele lá em cima da moto, hein? Eu acho que ele cara era polícia, Daniel. Ah, o cara apontou a arma pra nós, pô? Ele apontou a arma pra gente? Apontou a arma, eu vi. Aquele bando de Samu lá tá tudo armado. Eles tão andando armado, tão indo da terra. São os traficantes. O que é isso, cara? O que que tá acontecendo, velho? Eu não sei o carro de vocês tão... Nossa, o carro tá quebrando o vidro tudo, velho. Exatamente, isso que eu vi. Ah, o Corsa tá liberado? Eu não sabia, não. Ah, beleza. Ah, o Corsinha aí. Fechou, fechou. Vamos... Eu vou fazer um chamado aqui pro pessoal do Samu. Vai vir todo mundo aqui na DP aqui. É, rapaziada. Tá, tá, a gente é um recrutinho aqui, cara. A gente tá aprendendo. Agora a gente vai ver o Bob dando uma dúvida aqui. Apareceu aí, men, o chat aí? Apareceu, apareceu. Puxa pra nós aí, men, o carro aí. Deixa ele tirar o carro ali, você tira pra nós. Vou te esperar aqui na porta do DP aqui. Tô tendo... é... Tirar, mas o cara tá toda hora. Você tem que comprar e tirar. Compra, aí você... Mas qual o carro que você quer? Vamos com esse carrinho aí pra testar ele, ver se ele tá prestando. Beleza. É, nós íamos patrolar de Corsa, mas o Corsa tá sem sirene. O cara tá falando que o Corsa tá sem sirene. Então troca, então troca. Guarda e pega o outro. Qual? Pega o Space Fox, compra o Space Fox. Tchau. Pega o Space Fox, compra 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 o Space Fox, Tchau, tchau.